Toda indecisa, ela não sabe o que quer Toda, toda indecisa, ela não sabe o que quer Ela acha que eu vou fazer, o que tu pediu mulher Então pode me dizer, do jeito que você quer Você ana, balan, passando devagar Ela acha que eu vou sentar Borda quando eu pedir Batira quando eu mandar Calma, vela e devagar Você é um garoto fazbear pra cima Borda quando eu pedir Batira quando eu mandar Calma, vela e devagar Ela acha que eu vou sentar Borda quando eu pedir Batira quando eu mandar André do iPhone Toda, toda indecisa, ela não sabe o que quer Toda indecisa, ela não sabe o que quer Relaxa que eu vou fazer, um quinto de mulher Então pode me dizer, do jeito que você quer Relaxa que eu vou mandar Caio atualizações, JF da mídia Neto divulga, leão da mídia Renan CDs, low de CDs Atualizei de novo, viu? E guarda, banda chamava Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que falou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a pegada é puta assaltada Igual não vem Bandido não Talvez com carinha de mim Depois que sentou, pra favor Não quer sentar pra mais ninguém Bandido não Talvez com carinha de mim Se fode, fode, fode Bandido não Talvez com carinha de mim Fode, fode, fode Se fode, fode Bandido não Pode ver se fode, fode Bandido não Estão carinha de mim Alô, Lucas, céu Tamo junto Áudio, estola, pai, atis Vem pra melhor Meu irmãozinho Bruno e Portes André do iPhone Tênis e smartphone Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela E que aqui a pegada é puta assaltada Igual não tem Bandido não Talvez com carinha de mim Vem porque sentou pro maguinho Não quer dar pra mais ninguém Bandido não Talvez com carinha de mim Se fode, fode Se fode, fode Bandido não Talvez com carinha de mim Bandido não Se fode, fode Bandido não Tá ligado Banda chamar Pode ver se fode Fode bem Bandido não Estão carinha de mim Renan CDs Load CDs Caio Atualizações JF da Mídia Neto Divulga Vai JR Soundbox Alô, João Isso aí, o ICN10, viu? Alessio Farra, boy Banda chamar Quem tá é nóis N10, Alessio Farra, hoje tem balhão Convoca aquela tropinha que é só selecionada Resenha só começa quando acaba o show A fita dos crios tem revoada Já que brotou na revoada sabe que é cachorrada Imagino que já veio preparada Se já veio preparada Hoje tu flexiona e trava Empina que o bonde te taca Flexiona e trava Flexiona e trava Wipe na rabeita que o bonde te taca Flexiona e trava Pro N10 e Alessio Farra Flexiona e trava Limp na rabeta que o bonde te taca Flexiona e trava Flexiona e trava, trava Flexiona e trava Pro N10 de Alexio Parra Alôzão pra toda a tropa da bachada Professor Marcelo, Mago de Aço Alô careca, meu goleiro Daniel, tamo junto Lucas Cell, tênis e smartphone André do Iphone, tamo junto é nóis papá Estação Nerd N10, Alexio Parra, hoje tem balhão Convoca aquela tropinha que é só selecionada Resenha só começa quando acaba o show A frente dos cria, gente revoada Já que tu vem pra revoada, sabe que é cachorrada Imagino que já veio preparada Se já veio preparada, hoje tu flexiona e trava Limpina, treme, desce e taca Flexiona e trava, flexiona e trava Trava, flexiona e trava Limpina, rabeta que o bonde te taca Flexiona e trava, flexiona e trava Pro N10 de Alexio Parra Flexiona e trava, flexiona e trava Limpina, rabeta que o bonde te taca Flexiona e trava, flexiona e trava Pro N10 de Alexio Parra E o patrão Jutos, alô Ramon, Davizinho Gabriel, toda a turma da autoescola Paiatiz, papá E Alexio Parra, boy E sempre Cine 10, iiii Quem tá é nóis E o bordão? Banda chamar, boy E perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem E que a filha é bandida E que a filha é bandida que faz sacanagem Saio com DJ Rush e só chega mais tarde E o que que ela quer 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 Ela pede pro cria dar tapa na rapa na hora que ela quer Zeta Oi, toma, toma Toma, toma, toma Zeta Ela pede pro cria dar tapa na rapa na hora que ela quer Zeta Oi, toma, toma Toma, toma, toma Solta o trompete, Rosti DJ Denis Smartphone Traga mais um iPhone aí, vá Denis, vá André do iPhone O moral de touros em toda a região Papá Alô, Lucas Céu Só alô pra galera do celular aqui E perdida no vale tá Pura maldade pai Dela nem sonha mãe Dela nem sabia Filha é bandida que faz sacan Saiu de fã 160 Na garupa do favão Só chega mais tarde E só chega mais Pergunta pra ela o que que ela quer 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 A pessoa quer O que ela quer O que ela quer O Cria da Tapa na Rapa na Hora Galaguer Toma, 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 Toma J.F. da Mídia Neto Divulga Leon da Mídia Caiu Atualizações Renan C10 Load C10 Irã Gravações Não temos história Repertório do N10 Não adianta pensar Ah, estamos pelados Não trouxe camiseta E é tudo ao vivo no swing do Fabão, papai Vai ter que sentar 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 Senta novinha malvada Trava na ponta Consume não para Senta que senta novinha malvada Trava na ponta Consume não para Senta novinha malvada Trava na ponta Consume não para Trava na ponta 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 Assistência técnica e acessórios é só falar com o homem viu Lucas Cell Tamo junto O moral de todos e toda a região tem nome, tá bom? André do iPhone Demis Smartphone Já quero trocar de fone de novo, Demis Não temos história Não adianta pensar Já estamos pelados Os não trouxe mais e você vai ter que sentar Senta novinha malvada Trava na ponta Consume não para Senta que senta novinha malvada Trava na ponta Consume não para Senta a ponta Trava na ponta Trava na ponta Você me não para Trava na ponta Toca por conda, toca por conda Toca por conda, toca por conda Toca por conda, toca por conda J.F. da Minda estoura mais onda O p-drive estourado R.N. R. Boba Neto divulga Caio atualizações Alô, Renan, CDs Logo e CDs Tem que morrer nem satisfazer a morena E repertório não fui atualizado Tem que morrer nem satisfazer a morena Banda chamar, pô Tem que morrer nem satisfazer a morena Que 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 tem que inseminar Vai, não toma, toma, vai 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 Ai, caralho Meu irmãozinho André do iPhone Tênis e smartphone Vai, vai, vai Vaceiros pra racha e rio do fogo é com homem, viu? Alô, Bayuga Tão bem Vem com morenice a desfazer a morena aqui 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 Ô piranha, vai, não toma, toma, vá Vai, não toma, toma, vá Vai, não toma, toma, vá J.F. da mídia Neto divulga Maio atualizações Leão da mídia é nóis Joga pra cima naquele pique Isso é MCN10, viu E o bordão Quando eu chamar, não foi É que elas querem sentar pra mim E longe com o que eu uso Taca nessa novinha dentro do Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do É que elas querem sentar pra mim E longe com o que eu uso Taca nessa novinha na minha doblo Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do Dentro do da dobro do amor de A novinha que não me queria Olha como um bom tiro A B.M. Alain de casa Mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que é que a vida é assim Nós com um placo cheio de novinha de E aquelas querem sentar pra mim E lógico que eu uso Taca nessa novinha dentro do Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do B.J.Rush gravando tudo ao vivo M.X. no beat Vai Alôzão meu parceiro Lucas Céu Tênis e smartphone André do iPhone Blogs da Ari É os criada pra dar forma né papai Pra novinha que não me queria Olha como um bom tiro A B.M. Alain de casa Mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que é que a vida é assim Nós com um placo cheio de novinha Senta pra mim E lógico que eu uso Taca nessa novinha dentro do Me instigou que esse popô Vou te amassar Vou te amassar dentro da minha dobro do Amor V.J.R. Equipadora Alô J.R. Soundbox Alô João J.F. da mídia Caiu atualizações Renan C.D.S Neto divulga Isso é MCN10 MX no beat DJ Rust gravando É tudo ao vivo papai E tá ok Tu é gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Sentar pro chepão Só maquiagem De biquíni Tá maior versão Eu tava querendo rever esse teu pacotão Toma 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 Alô, vai o carro, prepara lanche que eu tô chegando pra rentar, rolando os barrastos e o do fogo, viu E tá ok, tu é gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni, tá maior pressão Eu tava querendo rever esse teu patotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E bola aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papo, faz assim, benê, 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 benê É que hoje eu tô fácil, topa, topa, topa Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E é que o da o vivo no sonho do famão Joga pra cima, vai papai Vem da loja, tudo em moda feminina Listação NET Alô, Tiago Negão, é nóis, meu irmãozinho J.F. da mídia Método divulga Método divulga Método divulga Método divulga Obrigado.